Luminense encara a semifinal da Libertadores contra o Caracas e após um drama danado, o goleirão Garra tá de volta depois de uma pancada sofrida pelo Gerson. Flamengo parece que tava meio pistola após a gente eliminar os caras justamente na última fase aí da Libertadores, mas o paredão tá de volta e é isso que importa. Vou te mentir não hein mano, reta final, esses dois primeiros jogos vão ser na sequência tudo ou nada pra ver se a gente chega a nossa primeira decisão de Libertadores em busca do primeiro título da carreira. E hoje ainda tem mais eliminatórias, tá difícil demais até o momento, temos Equador e teremos o Paraguai, o Equador justamente é o líder dessas eliminatórias. Vamos rapaziada, concentração é tudo o que nos resta, nas oitavas a gente passou nos pênaltis, nas quartas de final diante do Flamengo nos pênaltis com 6 defesas de pênaltis do Garra. Agora semifinal, eu espero não passar por esse drama de novo, mas se tiver que passar o nosso paredão tá preparado. Já chega então esmurrando o botão do like e se inscreve aqui embaixo se você é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e no Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile que tá bombando e tá maneiro demais. Primeiro tempo acabando, é a nossa primeira descida, vamos caprichar na jogada. Olha a enfiada de bola pro Cano, salvou o goleiraço do Caracas e essa bola foi a queima roupa mano, vai acabar o primeiro tempo, o Garra tá chegando pra ali, de repente sobra uma bola pra gente. Olha aí o cruzamento e sobrou hein pai, sobrou, que boca sagrada essa, bola sobrou, só que a gente isolou na sequência. Vamos que vamos aí pro segundo tempo, tentar pressionar um pouquinho mais, time do Caracas até agora não chegou no gol do Garra. Os caras vão ter a primeira chegada manos, início do segundo tempo tem escanteio Luiz Ramírez, defendeu o Garra, toca no travessão, defende com o joelho, tira com os pés, bola ainda tá viva, defendeu de novo, de novo. Pô, pare, 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 não, do Fluminense. Eu não me aguento de emoção nessa série, pra quem acha que série de goleira é mó paia, que é monótona, vocês não assistem o Geração Gamer. Olha o Garra, tocamos de leve, ela bate no travessão, o Araújo me manda uma na fogueira, a gente consegue defender com o joelho e com a canela, tiramos de qualquer jeito. Bateu no Manuel, voltou pro atacante do Caracas, que mandou pro companheiro, o chute, a bola, a bola, defendida pelo Garra. Se o primeiro tempo não tinha nada, o segundo tá um veneno, não dá nem pra respirar, Garra salva mais uma vez o Fluminense na Libertadores, mas o Caracas se animou, né, velho, os caras vêm com tudo agora. Olha só, vai girar, tocou, preparou, mandou, segura sem rebote o Garra, a Garra. Aí, mano, olha só, olha só, queimar roupa, Gabi, Garra salva de novo, mas o time não ajuda, velho, os Fluminense não ajudam. É coisa de ficar revoltado, mano, como o time caiu de rendimento da metade da temporada pra cá. O Garra espalma, salva mais uma, mas aí ninguém marca, o cara chuta, ele vai, pega o rebote, ninguém tá sequer perto, ó. Olha só o Manuel, ficou olhando, o Manuel é um mané, velho, tem que correr, Manuel. O Fluminense agora dominando as ações, ó, tentando, só que tá faltando muita qualidade pro time. Tá rolando, ó, funcionou, funcionou, ah, bate não, pai, errou o passe. Aí a gente já vai ter que voltar, o Caracas vai ter mais um ataque, Gabi, Garra tá ligado, Fluminense pega, bola pro paredão. Vamos tentar emendar esse contra-ataque, velho, um minutinho só de acréscimo. Vai, Garra carrega mais, estica lá na frente pro cara correr, que bola do Garra. E a gente acompanha junto, o cruzamento vem, a defesa tira. Deixa, deixa, deixa o lateral, juizão, deixa bater o lateral. Fim de papo 1x0 pros caras, eles jogam por um empate lá na Venezuela. Nesse meio termo, temos um jogo contra o Guarani e o Fluminense empata, pra mostrar que realmente a fase tá ridícula. E olha só que tem notícia, hein, não é a gente que tá colocando. Garra, ó, pode estar de saída, é a matéria. Fez os seguintes comentários o goleirão em resposta a boatos de sua ida para o Hertha Berlin do campeonato alemão da Bundesliga. Ah, mano, olha só o que ele disse. Ouvir falar de boatos sobre uma oferta pra mim, me sinto lisonjeado, se for verdade. Então, pela declaração, mano, ele tá deixando na cara que ele não quer permanecer no futebol brasileiro aí pra próxima temporada. Olha só, hein. É, tá achando o quê? Vamos concentrado, velho. Vamos acreditar até o fim, se a fase não tá boa, o time vai ter que fazer ela ficar. Porque a gente tem que vencer no mínimo por um gol pra forçar a disputa de pênaltis. Seria a terceira nos mata-matas. E vamos lá, Fluminense. Olha só, rapaziada, pode ser o nosso golzinho, é tudo que a gente precisa. Bola no cano. Esse goleiro tinha pego uma dele e no primeiro jogo pega mais uma. Cobrança de escanteio ali, ó, bateram mal pra caraca, velho. Na primeira trave. Ah, tá de caô, mano. O garra aparece aqui, é claro que a gente não vai lá pra área pra não tomar gol. Mas vamos ver o que acontece. Bola na área, na área. Passou, passou nada. Tá lá dentro. Tá lá dentro o Germancano. Ele volta a fazer gol depois de um jejum desgramento, de azarento. Que a bola não saía nem a pau, não ia pra rede. Ele já tava desistindo da vida, ia se aposentar. Mas aí ele pode tá colocando o Fluminense de novo na chance de decisão de Libertadores. Germancano. Bola recuada lá pro garra, ó. Time do Fluminense bem ofensivo. Vamos ver quem tá desmarcado. Todo mundo tá marcado. Mas esse maluco ali, ó, do meio, que é o cano. Ele recebe o lançamento do garra. Mas deixou passar. Ah, e o Caracas desce pro ataque. Olha só o Santos. Meteu na área pro Ramírez. Vamos, Gabigarra. Bugou, véi. Pelo amor de Deus. Ainda bem que a gente pega de mão no rebote. Normalmente, quando se sai da pequena área ali pra socar uma bola ou segurar ela, ele vai de cabeça como se fosse um zagueiro. Um cara que não pode usar as mãos. Fluminense pega essa posse de bola. Cara, vem trabalhando, Manuel. Volta pra quem sabe. Pra quem tem as manhas aqui da bola. Capricha, Gabigarra. Já vamos mandar ela pro cano de novo, que ele tá jogando muito. E a bola é do Fluminense, cara. Pode ser agora, hein. Vamos no capricho. 43 minutos. O Garra tá de olho. Quem sabe se der a gente vai pra frente. Olha a bola na área. Vai pintar o gol. Bate, rebate. Sobra com a zaga do Caracas. E fim de papo. É. Oitavas foi. Quartas foi. Semifinais também. Vamos pra disputa de pênaltis. Mais uma na carreira do Garra. A gente jogou muito mais, ó. Fluminense chutou quatro. O Caracas só um. A gente teve uma posse de bola de 74. Aí eu te pergunto. Por que o time não jogou assim no Maracanã? É de gritante, mano. De gritar de raiva. O Garra novamente sofre preconceito. É o décimo primeiro a cobrar. Vamos lá então pra disputa. Gabigarra começa ali pra defender, mano. Nas quartas de final, quem começou foi o time do Fluminense. Dessa vez, quem começa é o Caracas. Vamos lá, Gabigarra. Vamos pegar. Vai que é tua, Paredão. Concentrado ali o Camisa 32. Ele sabe do nosso histórico de defesas de pênalti. Foram seis na última. Vem o cara. Ele olha. No canto esquerdo ou no direito. Gabigarra. No meio do gol. Me tirou nessa, velho. Quando bate no meio é de ficar revoltado, velho. Você não tem o que fazer, né? Não dá pra ficar parado ali que é sacanagem. Vamos lá, Marrone. Capricha. Vai. Vai, Marrone. Vai, Marrone. Vai, Marrone. Isso, garoto. O goleirão ficou paradão no meio. Não pega, não. E olha o Luiz Ramírez. Deu uma olhada fixa no Garra. Vem pra bola o Camisa 11 e Gabigarra. Se não tem defesa de pênaltis desse goleiro, é porque não teve pênaltis. Ele pega sempre. Vai o Lima. Bora botar o Fluminense na frente. Deslocou o goleirão do Caracas. A vantagem é nossa. O Garra pode aumentar ela. Camisa 26 olhou pro Gabigarra. Vamos, Gabigarra. Caraca, mano. Bateu ali no canto oposto do Garra. A gente nem sai na foto. E aí tá o cara, né? O cara que levou a gente pra essa disputa também, né? Fez o gol ali. Germão Cano. Ele tá sendo o herói no tempo normal. Vamos ver nos pênaltis. Isso sempre acontece, véi. Isso sempre acontece na vida real. O cara que leva a partida pros pênaltis na disputa de pênaltis, ele perde. Caracas, empata. Aí o Moreno. Olhou no canto direito. O Gabigarra. Vem o Gabigarra. Não pegou. Ah, bugou. Pode pôr replay aqui. Essa bola atravessou o nosso braço. A gente tava inteiro nela, véi. Eu tenho certeza que atravessou o nosso braço. Aí o Gan. Aí o Ganso. Isso, mano. Respira. Mas foi roubado, véi. Esse pênalti aí eu acho que foi roubado. Leonardo Flores. Eles estão batendo mais naquele canto ali, ó. Vamos ver se vai de novo. Pega, paredão. Rouba agora, Konami. Bola na gaveta. O Garra pegou. Defendemos dois. E a parada é a seguinte. É direto e reto. O André meteu na rede. A gente tá na final da liberta. E vem o André. E ele prepara ele. Olha, ele bate. Ele perde. Ele perde o pênalti. Vamos pras alternadas de mata-mata. Olha o drama. Sexto pênalti. Eles bateram várias ali. Mas será que vai bater de novo ali? Vamos, Gabigarra. Bateu no meio, cara. Eita. Se perder, já era, mano. A gente teve a chance de passar o André desperdiçou. Agora estamos nos pés do Caio Vinicius. Caraca. O goleirão deles quase defendeu com os pés. Sétimo pênalti, hein. Daqui a pouco chega no Garra pra bater. Tu tá maluco, velho. Já pensou? Vamos lá, vamos lá. Vai perder. Vai perder. Vai perder. O Garra deu aquela dancinha. Quando ele dá dancinha, o adversário treme. Outra bola no meio. Eles fizeram ao todo, velho. Quatro gols com chute no meio do gol. Ah, vou te falar. Vamos lá, Jorge. Se perder, acaba. Não vai, não vai, não vai, não vai perder. Desconta batendo no meio também. Os dois pênaltis dos mata-matas. Tanto do Caracas quanto do Fluminense foram no meio, velho. Impressionante e curioso isso. Oitavo pênalti. Vai perder. Vai perder. Vai, Garra. Vai, Garra. Vai, Garra. Vai, Gabi. Garra. Pare, 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 pare. Dão do Fluminense. O uniforme tá sujão porque a gente tá pulando mesmo. Vamos lá, Guga. Bota o Tricolor na final. Vai, Guga. Vai, Guga. Vai, Guga. Acabou, moleque. Na segunda vez da história. O Fluminense que foi finalista em 2008. Perdeu pra LDU. Agora vai pra final com o Gabi. Garra pegando até vento. E o Gabi. Ele tá melhor que sinal de wi-fi quando você tá próximo dele, né? Que sinal fica forte. Ele tá pegando tudo. Ah, mano. Não é brincadeira não, velho. A gente tá muito bem. Os gols que a gente tá tomando nos pênaltis são chutes no meio, né? E eu nunca fico no meio. Eu sempre arrisco um canto. E a decisão vai ser contra o Universitário. Que conseguiu virar um 2x0 do Colo Colo Surpreendente Aí já vamos ser poupados ali no jogo contra o Grêmio A gente vence lá na arena deles por 2x0 Aí, aí, depois de pegar mais pênaltis Mais três pênaltis, se eu não me engano Perdi até as contas Tem lista de oferta E aquela notícia era verdadeira O Hertha Berlin mandou Não foi o nosso agente que pediu É o Hertha Berlin mesmo que decidiu mandar uma oferta pro Garra Para um contrato até 2028 Mano, um contrato longo, né? A gente tá em 2024 Quatro anos pra 13 mil por ano Mano, maior contrato da carreira com certeza O Hertha Berlin dando uma ligada É, eu já não gostei Eles jogam com centroavante só Não tem jogadores ali de ponta Vai ser um time que vai chorar pra ganhar Pra fazer gol, assim como tá o Fluminense Nessa temporada aqui no meio dela pra frente E os goleiros? Tem um titular ali, o Christensen Que é 79 O Garra tá com 83 Tem um outro goleiro, 70 E no banco tem mais um 75 Se a gente for, com certeza seremos titulares Olhando a posição, mano Na Bundesliga O Hertha Berlin Tá mal demais É o décimo segundo colocado Com apenas nove pontos No total de oito jogos até agora Sei não, hein? Dei uma desanimada E o Garra não enfrenta o Fluminense Aliás, o Cruzeiro a gente perde por 1x0 Porque ele foi pra servir a seleção Bora então aí pra mais um jogo das eliminatórias Pra Copa Agora encarando o líder dessas eliminatórias O Equador Que tá surpreendendo Mas o jogo é em casa A gente tem que fazer o nosso mando de campo E o Garra acabou de anunciar junto a sua assessoria Que sim, mano Ele vai sair do Fluminense É o adeus dele ao fim dessa final de Libertadores Quem sabe o Mundial, caso a gente chegue Mas é a última temporada dele no futebol brasileiro Ele vai pro futebol europeu Por enquanto temos oferta só do Hertha Berlin O Equador já começa no ataque, hein? É o Stupinan Vai encarar? Encarou Já trouxe, penteou ela Tocando pro Plata Carimbou longe do gol Camisa 9 E o Plata dominou Bateu em cima nas costas O marcador do Brasil ali 50x50 de posse de bola E tem escanteio pra eles Olha aí o levantamento Tiramos bem Mas a sobra não é nossa Explodiu na zaga Aí o Equador veio criando a jogada Que começou lá na direita do ataque deles E parou na esquerda Defesaça do Gabigarra Mas o Equador ainda vai ter mais uma bola no primeiro tempo Tiramos Ainda na sobra com o Noboa Dele pro Caicedo Que tá caindo tarde Pra dar esse chute Juizão vai apitar o fim do primeiro tempo Não, ele quer jogo, né? Deu um minuto Mas já estamos com cinco Tá tudo normal Juizão deve ter esquecido o relógio Ou de repente Ele parou de funcionar Vai dar sete, mano Ah, pelo amor de Deus Finalmente O Arce tá reclamando O Juizão parou Deu uma falta excelente Pro Brasil O Neymar entrou em campo, né? O veterano Ney Já aos 34 anos de idade Vai pra essa cobrança Ele deixou Quem é que bate? Vamos ver mais de perto Cavadinha Ah, mano Bateu mal pra cacete, né? Mas segue o Braza Tentando Batendo ali na defesa equatoriana Olha o Equador, mano Olha o Equador Bateu! Oh, garra! Oh, garra! Era defensável, mano Era defensável Aí, ó Olha o replay Cara, a gente até preparou ali pra saltar A gente deu um passo Mas aí, nesse passo Ele deu uma demora, né? Pra conseguir pular na bola Falha Falha do garra E vamos lá 40 minutos Tem descanteio pro Braza A gente tem que pelo menos Empatar esse jogo, vai O Equador tá disparando Olha o Gabi Ah, mano Ah, não acredito Ele tentou pra mim mesmo É sério isso? Vai, Gabi Garra Vamos se mandar pro ataque, vai Que se dane O ataque não tá funcionando O Garra vem pra ajudar Aí não, né, pai? Errou o passe Gente, o drama é que a gente ainda tá em quarto Mas, véi, tá dando um monte de surpresa Equador, Peru e Venezuela na frente A Argentina se recuperou Entrou no bolo Tá em sexto E também é no próximo episódio, né? O encerramento dessa temporada Onde a gente vai dar adeus ao Fluminense E vamos pra um novo clube Agora, qual será esse clube? Correta, Berlim? Ou, de repente, teremos mais ofertas No início da próxima temporada? Deixa aí nos comentários Pra onde vocês queriam Que o Garra pudesse ir De repente, o nosso agente Tenta um negócio É difícil Mas não é impossível Comente aí os times Tamo junto E até a próxima Curtam os dois vídeos da tela